A equipe da Prefeitura Municipal de Carjazeiras participou nesse sábado de uma campanha nacional de conscientização dos cuidados que se devem ter para evitar a proliferação do mosquito transmissor da Dengue. A campanha liderada pelo Exército através do tiro de guerra conta com o apoio da equipe de agentes de saúde e edemias, além também da parceria com a Polícia Militar e voluntários para distribuição de planfetes em toda a cidade. A conscientização aconteceu em frente à Prefeitura Municipal de Carjazeiras. A Prefeita Denise Albuquerque esteve presente e convidou toda a população para que possa entrar também nessa conscientização para todos os cajazeirenses. E em seguida conversamos com toda a equipe da Prefeitura, entre a Prefeita Denise Albuquerque, o Coronel Cunha Rolim e o Tenente Delegado do Tiro de Guerra 07011 de Carjazeiras. A reportagem do Sertão da Pará, eu converso com a Prefeita, a doutora Denise Albuquerque. Doutora, está aqui mais uma ação, agora em combate à Dengue, em combate. Uma parceria, né doutora? Uma parceria muito importante. Essa parceria é acontecendo em todo o Brasil, onde o Ministério do Exército disponibiliza seus homens para, junto com os agentes de endemias e os agentes de comunidade de saúde, adentrarem as residências, combaterem o foco do mosquito e educar a população. O principal parceiro dessa luta é a população. A população que deve combater os focos dentro de suas residências, a nossa população escolar, nossas diretoras, dirigentes de órgãos, que devem combater os focos dentro das suas instituições. Então, para vencermos essa luta contra o mosquito Aedes aegypti, é necessário a conscientização da população, a conscientização das pessoas, para que elas possam evitar os focos. E isso a gente está distribuindo junto com o Exército, os panfletos, para que a pessoa tenha uma orientação de como combater o mosquito Aedes aegypti, para que a gente tenha, nessa guerra, o êxito de vencer esse mosquito. Interessante. Está aí, o tiro de guerra também aqui, juntamente, nesse combato contra o mosquito Aden. Com certeza. O Exército Brasileiro, ele tem agora a missão, né, de colocar hoje, por exemplo, como o dia D, um dia para combater o mosquito da Aedes aegypti, o chikungunya e da Deng. 220 mil militares estão praticamente na maioria das cidades do Brasil para fazer essa campanha, que é uma campanha que atende a sociedade brasileira. E nada mais justo, nada menos justo, do que o Exército Brasileiro engajado nessa missão. E aqui eu estou, não representando o tiro de guerra, porque o tiro de guerra é aqui o subtenente Edson, que é o instrutor de lá. Mas por ser aqui o tenente, assim, vamos dizer, o militar de maior graduação, nesse momento, de maior posto aqui na cidade de Cajazeiro, é um prazer tremendo dar início, começar, ou ajudar, ou auxiliar esse trabalho de combate à dengue aqui nessa comunidade. Tá aí, quer dizer que o tiro de guerra vai estar junto também, auxiliando, até mesmo conscientizando a população? Com certeza. Eu vi ali, são em torno de 40 ex-atiradores do tiro de guerra, e esses 40 ex-atiradores, junto com o subtenente Edson, e mais o sargento Gerson, estão agora se deslocando para duas cidades, dois bairros daqui da cidade de Cajazeiras, e vão, com certeza, fazer uma mobilização para a sociedade, justamente para que cada um faça a sua parte, porque não adianta o Exército, não adianta os agentes de saúde, não adianta a sociedade intelectual de saúde estar prevenindo, se a comunidade, se cada população, se cada um não fizer a sua parte. Bom dia. Hoje a Polícia Militar da Paraíba, em todo o Estado, se encontra mobilizada em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado e dos Municípios, bem como as outras secretarias também que estão engajadas nessa mega campanha, ao lado também do Exército Brasileiro, do Corpo de Bombeiros. No dia de hoje, 13 de fevereiro, está declarado aberta a temporada de caça ao mosquito Aedes aegypti. A Polícia Militar está também participando desse processo. Como vai ser a ação da Polícia Militar em decorrência às visitas nas casas e às panfletagens? Olha, a Polícia Militar vai realizar alguns checkpoints, algumas barreiras, para, em companhia de outros agentes, de outras secretarias, fazerem a abordagem imóvel. As pessoas que vão passando nos pontos de abordagem vão recebendo orientações e panfletos educativos. No geral, a população já sabe como deve combater, como deve prevenir do mosquito. E essa campanha é mais um alerta, porque já foi amplamente divulgado, mas muita gente continua sem fazer a sua parte. Essa campanha vai ser um alerta, um chamamento à atenção, de que esse problema dessas doenças que esse mosquito polivalente transmite precisa ser combatido, de fato, porque é uma verdade absoluta que vem acometendo e causando sérios prejuízos às pessoas e ao erário público.